Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto Repórter da net diz, ele da musica, o mais persistente do gueto